Bom, minha irmãs, muito boa noite, não sei como está um bocadinho tarde, está um bocadinho tarde, né? Bom nome, minha voz, e Pedro Souza Cordeiro, eu estou ali na minha página própria, aqui o outro estou a falar, minha nenha canal, na verdade, por converter-se vídeo-áudio no YouTube, também seria canal no YouTube. Bom, mas ainda não mostrei a minha cara, até porque eu estou em ambiente escuro. Só uma coisa por imaginar, cá está contente, cá está contente, teve situações também complicadas, né? A inscrição de Choro, tudo isso juntar, também antes de Choro para o Agontevi, desgosto, mantém uma questão, anunciava de Akumar, na retira temporariamente. Aliás, tenta até oferecer um subsídio, uma proposta, digamos, a alguns dinheiros monstres, nesse sentido, ativistas na Franéia, sobretudo Liga de Bem, como o Feliciano Pinto estava lá, e demais outros índios de Akumar, talvez iria necessário, próprio, pôr uma trégua, né? Suspendi temporariamente, uma espécie até de autocensura, de greve, sobre coisas próprias que não estão contentes, que não passam a inibição. Bom, olha, prometi, veja, a gente trabalhou um bocadinho fosco, a gente trabalhou um bocadinho retraído, de que eu produzi direto, antes que não teve desgosto, isso já foi depois de Natal, mas depois de Natal também, e culmina aquelas situações, enfim, um retira. Mas mangra coisas a acontecer, e difícil, o trato, o bom destino, desistir, como desistir, autossuspender, autocensurar. Bom, quem grava para ali, primeiro, mostra o Facebook, tem uma particularidade, que eu sei, imagem, né? Voz, gente, se você está olhando, não articular, boca, papel, algo parecido. Bom, mas quem que está habituado à minha experiência de jornalismo na rádio, a nossa de rádio, a nossa emissão, eu me notei, emiti som. Ou seja, esse que não é papel, quem que não dormiu, que é o professor olhando, basta que dormi, basta que ditei, bateu, porque aqui não vai ver. Quem não vai papel, só socorrer mais um diaço, não vai papel a partir de Inglaterra. Bem, para fazer uma breve análise, uma intervenção direta. Primeiro, primeiro, um ou já, um situações que deixa a gente um bocadinho perplexo. A parceria da Gervásio Silva Lopes, que estava na surcita guineenses, Gervásio Silva Lopes, um dos, para cá falaram para o maior ativista de nós na rede social, e ainda que nós façamos sugestão, parecendo de uma união, ou de dar oportunidade, abri uma câmara. Vou permitir, por assim, que vamos poder ter, nessa página, vamos buscar só, vamos poder ler, literalmente, o que é que Gervásio escrevi. Bom, de lá, a gente escreve, reagiu. Bom, aqueles que o Conselho de Gervásio não pensam, a gente o Conselho de Gervásio, observar de um bocadinho, tem muito de cômico, né, mas não gostam de chamar a atenção, nem a técnica, não gostam de explicar, de que, mas, ora, que a palavra, que a sede, tão intencional, do bom próprio em si, tenta mentir entre aspas, porque se é mangrovei a gente, porque a gente não tem direito. E há, outro pedaço mangrovei a gente, por ser citações que não fosse assim, e bom também manter entre aspas, entre aspas, né, para permitir que não leia, e que há tudo de que se viesse, mas escola também feita para isso, escola feita para não conseguir pontuações, sinais de pontuações e sinais, como é que é que se chama, não é, não só pontuações, outros sinais, é... Bom, sinais de pontuações, não disse resumindo a pontuações, porque a minha cara lembra aí agora de primeira classe, ora bem, é que não pode interpretar uma interrogação, o que é que pergunta, o que é que pergunta, o que é que uma exclamação, o que é que uma palavra entre aspas, entre aspas, blá blá, não interessa. Bom, mas a palavra procede do regimento do próprio Gervais Silva Lopes, na sua opinião, mas Gervais em si, do ponto de vista jurídico, se levava a analisar a democracia, e começando aqui o texto para chamar a atenção, como é a sua opinião, disse ele, e tenta, e autoeliva-se, o que é que ele me escreveu, né, e fala como é que ele é detentor absoluto, primeiro, quer dizer, primeiro, quando eu faço a análise, para poder criticá-lo, vou ter que autoanalisar o próprio que é que ele me escreveu, né, e falar como é que ele é detentor absoluto, o primeiro, então, para poder dizer isso, para poder diversificar o Gervais ali, onde elesризarem é que defendam, como é que formam isso, como é que você娘 chama, o primeiro, vai acreditar essa língua, essa língua que seine língua tem, já acho que precisa renda... o primeiro, é que falam, não teria uma coisa Might não éха, de interpretação, sobretudo literal, naquele que escrevia em termos de texto. Não tem que botar-nos a texto, mas a profundeza própria. Então, Gervásio Silva Lopes, um dos não-irmãos ativistas, se não dos mais acompanhados, não é todo bandadinho, turipa negra, companhia limitada, boa noite, a voz turin, irmãos. Gervásio começou para escrever e falou, minha opinião, tá bom? Leide, ele vale. Minha opinião. Primeiro, isso é opinião. É cada todo. Segundo, e mostra como, não sou detentor da verdade absoluta, mas continuo a insistir para libertarmos definitivamente, continuo a insistir, para libertarmos definitivamente, do Mersussoco em Balão, temos que aliar com o Brahma Camara, neste momento, preciso. Aliás, é preciso, neste momento, é preciso muita ponderação. ou seja, e falei, em minha opinião, né, ele quer detentor da verdade absoluta, mas, para continuar, e continuar, e, galera, e continuo a insistir com o Mersussoco em Balão, para não libertarmos definitivamente do Mersussoco em Balão, para um pouco, por ler o texto de Gervásio, que eles que por capital, rapidamente, por hoje, deste texto de Gervásio, deste texto de Gervásio, deste texto de Gervásio, mas está na página de Gervásio. Ok, e falar, minha opinião, não sou detentor da verdade absoluta, mas, continuo a insistir, para libertarmos definitivamente, do Mersussoco em Balão, temos que aliar com Brahma Camara. Neste momento, é preciso muita ponderação. Portanto, eu preciso falar, como para não libertar o Mersussoco em Balão, em outras palavras, é crioulo, para não lhe capir o Mersussoco em Balão, não precisa de alinhar com Brahma Camara. Bom, a mim, na verdade, de um lado, eu achei, um bocadinho, imprudência demais, de parte de Gervásio, me cagarei, deixar de ser de sua opinião, por isso que manipul, e deixar claro com essa opinião, ele é que é detentor da verdade absoluta, mas, e abrir um caminho, de gente de obelo, como King Navarro. Bom, mas Gervásio, tem isso que história, tudo bem banalizão, lembra o conflito que o Pedro, tem que Gervásio no passado, ele vai até ter esse filho, vai de hoje, candê, na entrevista, com uma chamada, tudo e é cenário, que o Mangra, Gervásio tem que tomar muito cuidado nisso, mas, epa, nunca vim lhe para analisar, Gervásio. Todavia, todavia, baseando nesse conteúdo, só que o Gervásio escrevi, de como, para não libertar, definitivamente, ele contou, não insiste, como para não libertar, definitivamente, de uma, só com um balão, não dividir a linha, a Brahma Camarra. Na verdade, de um lado, de um lado, a mim, Pedro Souza Cordeiro, nesse caso particular, não pôde subscrever Gervásio. Atenção, contou, não é uma, é, 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 ainda mais, de Gervásio, te ensino, não quer ser naquela quadra, que o Gervásio baseia, porque não é, não é uma intervenção, do Brahma Camarra, não quer ser na quando, ou o Gervásio, terá bem a informação, sobre a eventual intervenção, do Brahma Camarra, ou, o Gervásio, produz isso, o Brahma Camarra, aproveitaria isso, para produzir, porque precisa subir, naquelas circunstâncias, cada um, do ex-papia, subir o tempo, não é, como o Gervásio antecipar, ou não é uma comunicação, do Brahma Camarra, que não vai mais ou menos, nem linha, agora bem, mas a mim também, olha algumas coisas estranhas, no último tempo, nunca por cima, que é que a gente fala, a única coisa, de verdade, em relação a Gervásio, nesta parte, é de Comar, na verdade, a mim, Pedro Sousa Cordeiro, usa bem, é uma frase, parecida assim, a mim, conta, nem que, a mim, a mim, Pedro, também, fala mais ou menos, só que a gente, tem que ver, que categoria, tem que ter voltas grandes, para dar, ele, tem que ter pedido, isso, e depois, amanhã, não, vai até, vai até, vai até, não, 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 a mim, conta, como? Primeiro, conta tudo, eu escrevi tudo, um papel e tudo, se tem alguém, que mata, analisa, se isso, conta, que perigosidade, que se isso, representa, se isso, é tão perigoso, tão perigoso, que a mim, me estelinha, que tudo, gente, acordo, que tudo, gente, que tudo, alguém, que pode, põe, desca, se isso, agora, sem isso, que a mim, isso, morco, tem um bianda na casa, todo dia, mesmo, bianda, bianda, sim, bianda, a mim, por exemplo, que eu gosto de comer bianda, mesmo, bianda, sem batalha, bianda, a mim, está cansada, a mim, se inventa, é bom, a mim, na minha mulher, só que a minha mulher, tem ela, mas, por imagina, tem, tem, tem certa minha mulher, outra hora, na fim, nunca me se tocou na parte, a que ofende, e, tem, tem certa minha mulher, tipo, que a minha mulher, mesmo, cansada, para a sua mulher, Das foi o que eu tenho doutor respeito e eu tenho a menha. Eu não sei se eu não for bem grande, não tenho mais dúvidas. Ou não é durar por outro, sim. Eu pergunto que eu sou um pedo, eu não perdo. Eu não quero agradecer a todos. Não, eu não perdoe a todos. Eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá, eu tenho a menina lá, eu vou comprar isso, dá-me estar aqui ou por que fio o... Des foi o que eu tenho doutor respeito. Com todo respeito a mulher. Mas me parece que, por exemplo, como é que eu tenho... Não, não, não. e tem que ir com o sentido de aparelho. Ora bem, não está vendo a mesma coisa. Portanto, a mim nesse caso, a mim nesse caso, um caso só um bem de chamar-se de socorro. Quer dizer, eu prefiro até voltar a renovar com o José Marvaj. Bom, eu não tenho acordo com o PRS que disse que não não havia. Eu prefiro que não havia. Quer dizer, eu prefiro que não havia um presidente da República, assim, da mesa, assim, para ser presidente da República, porque sempre tem pior, a probabilidade não tem pior. Eu prefiro ter um futuro de gente pior que se socorro. Um cansa, um cansa, um joão, um cansa. Então, Gervais, nesse caso, não é verdade. Neste parte, vou dizer. Agora, ele precisa analisar. Ele entendendo aqui, o Gervais, não esquecesse. O programa é seriedade, seriedade de Brahma Câmara. Brahma Câmara teve, vai dar uma oportunidade dessa e desperdiçada. Não vou, acho que ele perde, não vou voltar a renovar. Não está fora. Vou borrar a parar. Neve, ainda continua ali, na Sala Norte, na Sala Norte. Muita neve, neve, bonita neve. Está se explicando, ok? Neve. Brahma Câmara teve uma oportunidade de se desce. Esse que Gervais me citar, ou esse que Brahma Câmara me citar, me vendendo, depois da intervenção de Gervais. Porque não consigo entender, ainda no tempo, quem caber primeiro, ou há de combinar, ou, através de tal intervenção, já preparado, Brahma Câmara, que inspirou Gervais a arriscar, na sua opinião, que considera como ele disse ele de todo, ou, ou se, depois de Gervais do Papiá, que Brahma Câmara bem, testa até mostrar vídeos, quando eu vi, e não pode ser como Brahma Câmara bem, depois de Gervais. Mas Brahma Câmara, que sério? Bocapo de domingo, se meus filhos chamaram a atenção, do que mano tem, eu te pude pedir. Não é guindo Brahma Câmara, bigão, e branharam, o que é o Brahma Câmara? Não rio, falando bem, então, todo dia, não tem conta, mas não dá conta, 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 quer dizer, é, soltado assim, recentemente, mas quase uma dificuldade, para por conta, Brahma Câmara. Porque, não luta muito tempo, porque o que é o que a gente, isso é pontão, para ver a ligação que se tem. Mas Brahma é sério. Brahma, desde que eu olho com Brahma Câmara, primeiro momento, eu olho com, sabe que bandidos tudo, mas primeiro fato de ser lá, de Brahma Câmara, eu falei com ele, nunca cocaína, nunca, eu olho cocaína, e nunca vim de cocaína, não desprezá-lo, é sério, é sério, Brahma é sério. Mas Brahma Câmara, é a oportunidade que não aparece, como não diz, se não vira, não é de Brahma Câmara. Brahma Câmara tem, é que Brahma Câmara realmente, não é isso, sério, intelectuais, intelectuais. Não é da vossa exemplo, Primeira Guerra Mundial, só de ver se causa, bom, não, é um dos elementos muito importantes da Primeira Guerra Mundial, não é quando eu vou ver como é, um estudante bolsovite, um estudante, de império, um príncipe, matar, o príncipe de império, austro-húngaro, na plena rua, um estudante tcheco, parece que a Cidneca, que mata um imperador austro-húngaro, Francisco II, Duque Assis II, qualquer nome daí, bojobe só causas, mas é um imperador, um sucessor de império austro-húngaro, quer dizer, Madem tem intelectual, não é polinegal, ora que não teneba Braima, cabrana, brincar com gente assim, um intelectual de Madem, figura suma, boteneba, do mané, disse, meio sério, isso é só punha lá, punha lá mesmo, com faca, riba de Braima, cabrana, que é sério, Braima que tem a seriedade, então Braima, vim, na esquadra, vim, para pegar um conjunto de coisas, e não falava como Braima, não dava de uma oportunidade, porque não é bom entender, Guilherme, Braima, 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 escola é um problema, ali que Braima, que não se entende, não é falava, só lendo escola, ah, falando, está na boa economista, a mim, está bem empresário, e a número que não tem ali, quase assim, coisas combinadas ou não, Braima, uma tola, Braima, que é Braima, escola, problema de Braima, escola, depois orgulho, desinfelicidade, que ela tem na escola, ou não sei do ponto, ah, não sei do ponto, mas não tenho orgulho, Braima, capa de pedir nada, Braima, camarada, na vala dela, líder, coronador, como você chamar, Braima, camarada, e houve um momento, ali da vossa história, para levar para passar, se mais que a gente, se não pediu, Braima, coisa, não tenta pedir, a norma, pode tolerar, guinenses, mas pode tolerar, um bochecante, um analfabeto, que da assassina do Briana, vai assim, de um lado, um intriguista fula, ele é um fula, intriguista, um papel, para que a gente, não entende como é chamado, um furtunista fula, que está a referir fulas, desde geral, mas ele é um dos fulas, intriguista, bandido, falso, passei na natureza, próprio, claro, só que pode ter, um papel, também intriguista, um balanta, intriguista, ladrão, como é que mora, ainda falando, não alguém ligaria, na forma, um grupo de balanta, vai furtar, furtar, rebenta a casa, tudo é furta, furta, coisa da porta, balantas tem que parar, para se chamar juventura, balanta não é levar, não for, por sério, a minha não começar, em 2024, não é começar a ver mais duro, para começar a chamar alguns, balanta é juventura, que está na paliaçada, banílo, para começar a contar balantas, para tomar respeito, para furtar, um número considerável, balanta tem que sensibilizado, de como furtar, que é respeito, não é, não está ali para negociar, não tem balanta, não tem furtar, mentira, balanta é que não furtar, balanta é que se não furtar, não é chão de manjaco, não leva vaca, que não leva balanta só, e balantas, perdidos, aí aça, marcriados, bandidos, que não é indiscutível depois, aqueles que estão furtando, tem que tirar só, para contar aquilo, para furtar, e que não é lá, porque não é, não sabe exatamente, quem não furtou, e balanta é que ninguém mais, esse não é discutível, não é discutível, que tem, a minha não tem, nem de dar de volta, depois a minha própria, não passa a justificar, minha mãe, chama-me de atenção, que tem que contar, nem um balanta, a minha própria não tem parte, balanta, nunca tem que justificar, balanta é isso, nem um balanta, que a mãe me teria direito, não vai só para que história, nem da dica, portanto um bochicandê, um analfabeto, e normal, um bochicandê, tipo um fulano montruz, que é lá do bochicandê, vai estar salto, acendo um lar, e virando um lar, e daí é perdoável, e perdoável aliás, uma brama camara, é perdoável, a nossa brama camara, não deu uma oportunidade, a boa lembra, uma brama camara, teve refugiado em Portugal, durante, sensivelmente, 10 meses, ou 9, ou 8, ou 12, ou 12, e houve um momento, onde é que não teve solidário, com ele, onde é que o brahima camara, estavam em posições, fortes, e não houve humilhações, que o mandinga sofri, os sul-manos, em geral, mandinga fulano, também sofrem, a mesma coisa, onde é que o brahima camara, humilhado, para esse gajo, que fala com ele, que pôr tudo, que tá pôr tudo, esse gajo humilhado, o brahima teve que refugiar, fora de lá, o brahima bem, quase estava na tema, de uma relação simbiose, uma relação simbiótica, né, entre, vamos falar simbiose, preciso ver aqui, relação simbiose, simbiose, né, e simbiótica, não é bom, para a termologia, é mais correto, uma relação simbiótica, simbiótica, entre, e clã, grúpula, né, de Marem, que o PAIGC, e não, não, no momento, tem que ter reconciliação, entre o próprio Gervasio Alopes, que na casa de ativista, conhecido do PAIGC, não, já, um dos, também, ativista forte, ali na diáspora, de Marem G15, Belmiro, não reconcilia, não copia, tem que Belmiro, destratar, descartar, descaracterizar, uma hora se socou um balão, não esteve tudo, no mesmo dia, apazão, que era a maior oportunidade, de não poder fazer, o que é que o Brahma vai fazer? Brahma vai em Baítica, Portugal, a mim, não tem um posto, com o dia, ainda que me promovi, regresso de Brahma, para nós sair tu, na rua, para receber Brahma, que assim que é, Brahma recebido, com muita pediose, com muita força, na fim, ao cabo, é cabo mostrar, coisa de Brahma, Brahma me comunicaram, calma, bem bem retirado, tem sobrança, passa, que situações humilhantes, depois, não pensemos, não sei ainda, não sei ainda, não sei ainda, naquela relação simbiótica, de um dado momento, não sei mais, Brahma, Camara, dá-te surgir lá, se isso é como poder, tem que serenade, não vai agora, que serve, nem desfalto de serenade, Brahma, 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 está na comida guineãs, vou permitir, porque eu faço, uma espécie de, apontamento, cábula, é preciso, é verdade, vou permitir, vamos buscar só, um par de curto, de um de si, frase, que na ponta, não caninho, e Pedro Souza, Cordeiro, que não é para pegar o vosso, nada mais do que isto, a partir da Inglaterra, onde é que, Brahma, Câmara, espera aí, vou buscar aqui, imagem, muito bem, hum, não, 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 eu digo, ok, no WhatsApp, me pensa, ok, é, Brahma, como uma madame, está disponível, para sentar, na mesa, para dialogo, para o futuro eles o brai na Câmara como madame está disponível para citar a mesa se intervenção que é recente e manda sentido de chamar atenção assim militantes o militante mas de catena o PR não tem que fazer uma coisa assim bonita uma brava que se com a maioria de gente que ela vai para ela é massa de giro é como falar na casa séria da parte uma que corre que estudante que mata aquele príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro na Primeira Guerra Mundial na causa da Primeira Guerra Mundial Francisco Arquiduque segundo nunca sei como que chamam ele Braima com a relação no papel era um grupo de gente do quadro de gente de giro e Braima me sinta dubliria gente mas nasce falsidade a falsidade Braima mata depois de um guineense letrado de aqui para Bocicando Bocicando é constante Braima dividindo com Mandingas mandinga que é muito falso bom desculpão mandinga que é muito falso embora um alguém apanhar raiva e falando como não é a os quais falsidade está natural e barragem mas tem que típicos falsos mandinga que é muito falso então a mim que está certa como corinca já mandingas enquanto a voz de ligação se contém com Mandinga cabia fora muito cenário Braima cabra com mas eu estou disponível para citar a mesa para dialogar diáloga e Braima está abrindo uma falsidade uma mentira Braima com a e não dá exemplo como acordos porque é que não é que não é que não é que não é melhor não é que não é que não é que não é que não é um trabalho não é que tal reunião de PR essa de sacar lata lá um partido que tem que ter no respeito de como acordos que eu faço e não não conheço porque como é que é tipo eu me sinto exemplo para pese fazer acordo e claro dá um sucesso Braima me tem na boca cabeça com a boca sério a boca sério O problema é que a P.A.I.G.C., que eu faço a cor, eu ponho a cor, não, não, é que gente que está na testa da cor, gente sério, plataforma da aliança inclusiva, pessoas que estão lá, e pessoas idôneas, e povo reconhecendo eles como idôneas. Brahma, vou poder arrancar, não tem contado, vou fazer uma cor com o P.A.I.G., vou fazer uma cor, com tudo outro partido. Eu posso poder, das pessoas identificarem como gente não sério. Eu posso poder não viver tudo, o que é que eu vou vender na Guiné-Bissau. Eu vou chamar de momento, até hoje eu vou não fazer isso. Eu não posso verdadeiramente. Então, isso é uma coisa, quando eu posso ter uma outra boca, de forma árabe, vou vir ter que língua árabe para introduzir nas escolas públicas de Guiné-Bissau nossa, 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 que voz criador, que problema e que a bosta, na hora de dar um outro beijo tipo árabe, e que a bosta leva calar na igreja, e que a bosta vende imagens, brai, mas você diz, cai o pecado que eu vou cometer contra o domingo e contra aquele povo e contra os próprios dintes porque eu divido dintes, e houve dintes falando do PTJ que vem bimbai, viram a contar com ela brai, mas contê-los, vendê-los coisas de mentira não houve dintes de, 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 como é que fala de, 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 como é que fala de bocheca negra, conta com uma brai, uma camara, vendê-los, que vendê-los brai, uma, agora eu entendi com uma acordo, eu entendi com uma eu reuni com, junto com um partido vou por fazer sucesso eu estou com o nosso explicamento, método ontem baseado naquela escola, eu tenho não dá para a copia, coisas que eu estou vendo brai, uma camara PGC, sucesso do PGC é que a partida em si, grandeza de partidos que acompanha aquela, não e grandeza de figuras de que partido tem partidos, na verdade, é que até conseguir eleitar um deputado não, mas são dintes decidido imbuído de verdade eu sou verdade brai, mas eu conto com uma verdade brai, mas sou verdade é que ela leva povo povo rapar tão rapar que é rapar que é só o urnão sem boca ter a solução portanto, por isso que eu sei acordo por isso que eu sou outro senado agora eu não consigo ganhar nada porque o que dintes concluído é que a pessoa está tendo dinheiro a boa fala eu dei exemplo do com baiá lá como que ganha que a tereba com a chau a boa me convenci bobo bobo a boquete gente que mabo escola bom juventude tudo tem a escola na barra no copo nega juventude mais deve ter a escola a mente de ouvir assim é caçama 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 mutar o caçama caçama tá sentando a braíma por cima na carteira e dá-la aula assim normal mutar o caçama caçama até baixo da dentro da braíma aulas bujuventude te dá aulas eba como é chamado buscardini como que se chama buscardini como que se chama buscardino ou bucardini como que se chama que era soltarão a boa me fala aquilo é isso como é em tipo soluções pode ser por vias de 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 como é conluio com outros partidos ou conexões com outros partidos não é isso não é que é isso está seriedade verdade respeitar a verdade sobretudo leis a minha mãe ebraíma camarona exibir uma fala com a bíblia o que é que mais importante ali e não constituição bíblia braíma a boca terem noção de violações constitucionais braíma camarona o que na papel para ele a vou falar com a e mesmo na ausência da anp a braíma camarona oi deus braíma por mais que respeitou a minha cabine de esse ano dois mil e vinte e quatro não está na luz e covala na calcinha em cova de ativo um cansa não está gostando de falar mas a repetir para o outro hora colocado é orgulhoso para você tá orgulhoso com ela para a bola falando com a ausência da anp e cada tu ir por uma comissão permanente bem funcionar é que o mesmo comissão funcionando e fumo de negócio a boa é escrava pela boa comissão aqui boa reunião da de partida de caras caraças que tem uma conta chefe único isso antes que eu não fui insistindo como nas citações normais com a comissão permanente que atacar que ela lá sei direito como se disse ele sei aspecto constitucional como se dizia e como na condição normal de queda do parlamento na condição normal de queda do parlamento com comissão permanente devia manter a funcionar no mínimo mas não está independentemente de uma condição normal a não estarão condição anormal que essa é a primeira hora reclama persistência ou existência de o primeiro e o primeiro e o primeiro e isso a ele precisa de e também precisa de e posicionar em posicionar no o primeiro e o segundo e o segundo também está o primeiro e indicou de coragem do parlamento, nós assistimos na câmera muito bem, vamos começar a ver aqui Ok, vamos ficar para ali, vamos ficar ainda ali na cozinha, não cabe se faça barulho, a família já está há muitas horas mesmo, altas horas aliás, há muitas horas lá, o pessoal aqui, minha filha está aqui assim, dizem esse português, o pessoal aqui dizem, o pessoal, eles dizem, olha, não sei, mas não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada, são os mais cuidados, então, é... queremos quem é, não tem nada, quem seja o coração, é bem, é bem, é bem, é bem, é bem, é, é bem, é, é, bem. Eu mesmoetinho, eu, eu estou aí a gente a gente, eu, eu sou, eu e eu estou aí a minha cara, comissão permanente na condição normal de queda de parlamento não explica-la, não repita-a explica-la, há volta de um jurista que é capaz de vender essa incompetência não houve uma linha na propriedade do exemplo aqui em tempo antigo tem um governante e jurista próprio também está no Brasil qualquer coisa é onde é que como é que o governante não marcou o gol como é que eu lembro aqui no binário ou na casa do norte o governante marcou assim se bola não vai joga bola assim ao contrário é que a baliza não leva assim para bola vai entrar lá assim baliza está movimentada os juristas de boa se bico-ma, prop não vai para Abdomani Abdomani vai escola tio esse irmão vai juju juju ou juju para um cabistola mostra mantém-lhe uma senha carregada um caboconinho fujo prima de camara nas situações normais como não vivi Bocapuri está com a minha arsenal bom e entre assim uma minha arsenal se tem peço que vai estar ali normal cabistola mostra tem a corpo não é possível me servir para não não é próprio mas enfim não tem que não tem que o papel é que vosso o que tem que me servir está aqui saudade de Pedro Sousa se acordeiro eu prometi só limpa o croninho não lhe se ofuscar na situação normal meu irmão os juristas que têm a lei cívica e têm condições que o parlamento está caindo nas condições que o parlamento está caindo nas condições normais do parlamento caindo nunca está caindo comissão parlamentar só que o deputado está mandando sempre em função até perando outro perando outro outro parlamentar não há questão não há as condições anômalas o parlamento deve ter caído com uma precisão clara do ponto de vista jurídico você pode não entender nada o Pedro Brahe na Câmara quer dizer mas o parlamento tem que cair nesses pressupostos normais e esses pressupostos normais devem ser a crise profunda seja lá como eu puder invocar mas naquele timing que lei permite que período é que pode cair naquele período temporal fora aquele período que lei cria uma barreira e fala mas depois de um ano na 12 meses de uma assembleia que começou a montar e que pode cair então Brahe antes de pedir a existência de uma comissão permanente quer dizer Brahe não entendi como a comissão permanente deveria trabalhar não a comissão permanente tem que trabalhar na própria é que o parlamento vai cair nada é que o parlamento vai cair e que tem que não tem que se caiffa é que é que é que os que os que os que os que o parlamento Constitucionalistas, e nos consultos, os renomados Constitucionalistas de Portugal, Jorge Miranda, Jorge Bacelara Boveia e demais outra gente, falar com o contobosco. Na situação normal o Parlamento está por invadido, o Parlamento invadido por homens de uma de socorro, quer dizer, acesso para o Parlamento fichado, Parlamento todido, quer dizer, funcionar todido e entrar no Parlamento, muro instalado, muro, 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 que boa amiga que fala, muro, muro instalado no Parlamento. Funcionários que querem ter acesso ao Parlamento, nas situações normais, vou lembrar o Chacu, quer dizer, o problema é que eu não sei se simpático, não sei, mesmo o Chacu, o Parlamento tem que dissolver no período do dia anterior, porque eu disse que o Chacu tem que ir primeiro chefe de tal comissão para o Parlamento. Gostou para o fim de anos, e terá uma percepção de como, bom miste alguns cálculos gostar a calcular, que eventual regresso do domingo se não espera, para poder fazer alguma coisa dessa. Por que é que eu não desconfiar? Domingos, vou contar domingo se não espera, é isso. Sou o Ibrahima, bem que é nova história. Ibrahima não precisa fazer também uma interpretação telepática, de boa expressão facial. daquilo que se sofreu, pelo menos especialista, na leitura corporal. E preciso não analisar, mas hoje eu preciso de uma recepção, o Ibrahima não papel na que aspecto. Será que o Ibrahima que está na fim de Takuma, nem momento, o Parlamento iria domingo por cima, porque na verdade é domingo. ou porque investigou-se, porque domingo o Caratéia investigou-se, para que tal comissão, o Parlamento, temporariamente, estará coordenado com o presidente do PRS, vice, líder do PRS como vice. Não para, é falta de espírito. Brahma Camara. Aquilo é o argumento que nós usamos no Comar, mesmo nas situações em que era o Parlamento, para que a coisa devia funcionar. Não. Para não considerar o sério, Brahma Camara, para não considerar o sério, eu tenho que falar no Comar. O Parlamento, para o Parlamento, para não cair. O que é que teria que vos? Boca pura testemunha usa uma parte ou uma pressão de leis constitucionais, que não beneficia a vós, mas ao mesmo tempo. Portanto, na punta até a vós. E qual artigo que o Hummer só que usa, de ponto de vista jurídico, para o Parlamento? E qual tal artigo que entra em contradição com o artigo 94? Agora, o Brahma, a trabalho, como esse, tem que ver como uma invoca normas de falar como que o Parlamento cair, mas a coisa não cair. Como esse nome? Mesmo que o Parlamento cair, a Comissão Permanente deveria funcionar. E qual artigo que nós usamos? Só que não usamos artigos do ponto de vista constitucional ou regimental. Então, onde é que artigo agora que fala como o Parlamento aprova batido, digamos, nos primeiros 12 meses? Então, por aí, o Camar, é que é sério. Eu tenho que ter a seriedade, eu tenho que ter valores para um movimento abogadinho. O que é que tem valor, eu nunca podia valorizar pecadores, só não bom. Eu brilho da Camara. Eu nunca tenho respeito ao pecadores que têm a seriedade. Daí, o que é que eu tenho que ficar mais um beijo? petrubado com o Gervásio Silva Lopes né, comprometi só está ali um bocadinho a desorganização se está ali na sofá ele tem que ficar um bocadinho petrubado com o Gervásio Silva Lopes ora com o Gervásio Silva Lopes está na sugerindo um eventual coligação com o Brahma Camarão até de um lado, não é repetir padrô se sacou de um lado para derrubar se sacou de um balão é necessário, mas Brahma é tão sério se você é tão sério 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 você é tão sério, você é um fula traidor, um fula traidor ele tem a genética de fula traidor, ele parece a natureza de ser de fula e tem a tendência de ser traidor para a natureza essa é a parte ali, fula não vai estar desculpando mas também se guerrer com a minha está em guerra a mim tem elementos que aqui na papel não vai nem não vai traduz nem os vírgula vou te cando ação de traição e faz parte de genética de um fula para a natureza não tudo fula obviamente mas um número considerável por natureza traidor se uma coisa um balanta para a natureza alguns de si natureza são de ladrões de vaca de porco de pupu de qualquer coisa não se vê se tem algum que está fazendo isso é normal por isso comandar algum balanta sério tem que começar a contar de erro tem que ficar um balanta que faz parte uma balanta uma balanta uma balanta uma balanta um balanta gente não é uma balanta uma balanta é normal mas um almacor com uma balanta um balanta um balanta um balanta fias um balanta que O futebol é cocos para descarna, até que ele furtava. Ele usava descarna o coco nem que nos retirasse. Aí ele flamia o coco, com o barato de coco. Com o barato de fruta, um barato de coco, e o coco, com a que fosse tudo, com o barato, e combri tudo. Isso não é, e o marato, sempre um barato, mas eu saia durante o barato, porque tem o fruta. Se eu furto lá, para lá, eu furto a cocô! Vai, 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 vai! Vai na cato, na mato, vai na jabrilha aqui. Cocô, quem vai virar? Eu vou furto lá! Eu vou arrumar! Não têm nenhuma ponta, relações normais, com bomba... Não estava vivente... Trabalhassem dura... Mas aí eu furto lá, saíram e levavam o porco. Levavam o porco ou paru... Como se chama... Um conjunto de alguns raças, de excelimento, raça balantra, sem natureza, alguns deles, que são ladrões. Eles não é papel normal, quem gravava ele em pé, os seus correntes, cadê, nem vai dar a volta, pera, virando a cara, câmara. Ouçam qual que é que não é papel de baralho? Isso é lógico. Alguns balantras, cadê, não respeita e soporta. E é contra a dana, não mais balanta. Portanto, é a mesma coisa, alguns fulhos, para sem natureza, são traidores. Alguns pepê, eles cabem sem trabalho. Alguns outros, cadê, se comam por chamar eles da Montusa, assim sucessivamente, que eram raças, que sempre são de falta de caráter. E cadê, cadê, trançou, a minha nem vai ficar dormindo, porque não alguém cove papel. Mas a minha vai ficar, nem vai chorar, como alguém cove balanta. Então, nesse caso, a minha, a minha, a gente procurou balanta, porque não terei um bocadinho, não terei total. Mas a minha, não está por raro ainda. Mas logo, se uma, a minha, a gente procurou balanta, logo, gente, logo, tudo, vai para a Espanha Yereba. Ou se eu vou botar balanta ali, ou pepela, ou cova, mandinga, porque a minha interessa, a minha interessa, da satisfação, a balanta, ou da satisfação, a mandinga, ou pepela. A minha cova, eles tudo, mas não é que me mexer. Quem quer que tenha respeito, tem que ganhar só respeito. Dois tempos para cá, balanta, para como dar conta. Falando como, para um conta, mundo como. Maiores traidores que tem, no último tempo, chama balantas, traidores. Falsos, vendi barriga, marmeteiros, peri valor, peri respeito. Como que se isso é que está lep, se bom, se não é nível, assim, mas tem que entender como. E por isso que vem na pera, e assim, tamo. Como, para uma camara, a boa, a boa acha como é correto, a boa, como se binde mundo. Acha como é correto um presidente da república, vai numa reunião do comissão política de um partido. Para que, olha, toque se chegou por outra coisa, e desliza para falar assim como é. Um ca, em si, é como é, enquanto o presidente tem que ganhar, e binde. Mas, um ca, tem de outra maneira, não tem como binde. Binde, para quê? Para quê? Para que? Para que, para eu não pedir dintes para ele abrir parlamento, para que ele abrir comissão. Cada comissão que eu me sinto binde dintes. Eu tenho respeito para a camara. Eu vou com o Ministro de Respeito. Eu vou com o Ministro de Respeito, eu vou com o Ministro de Respeito. E cá tem pecador que não majo de projetal. Isso é com o Ministro de Bardade. E se tem alguém que mais pode projetar nas redes sociais, chama-se Pedro Sousa Cordeiro. Não projetou alto. Mas tem que ter acelerado, tem que ter na verdade. Para aí uma câmara, a boca, a boca tem que tirar no Sissoko. Sissoko inocido para a boca. Para o bom contor e tal. E para o Guiné-Bissau. E para um particular grupo, de forma geral, não. De formas concretas. Sissoko inocido para a boca. É um perigo para a boca para a cama, camarada. Não ser sincero. Como que batia para mim? A mão não é perigoso. Apesar que o parlamento caiu, mas a comissão permanente deve estar ativo. E é o que tem que bater naquilo. Mas mais do que isto. O problema é que o parlamento caiu na condição de homem. O que precisa de ele. Ele defendeu um pedaço de comissão permanente. O que tem nem circunstâncias próprias. E é circunstância indiferente do que outras circunstâncias. A norma vive ele. Não vive o momento em que o Sissoko dissolvi o parlamento. Não vive tudo, camarada. E dissolvi, claro. Quem quer reclama? Quem quer reclama a permanência do Constituto? Não, ninguém quer reclama. Eu ouvi. Como é chamado? Cipriano controla trabalha. Comissão permanente controla. Pequenino, isso, tal, assim. Eu faço assim. Eu vou até negar. Comissão permanente funciona. A nossa, que é que é revoltante. O mundo está na catalogar. O mundo está na resistência. E de como é? Essa dissolução que aconteceu recentemente. E que tem nexo. Eu nunca pude permitir, Ibrahima, no nome de político que temos de se representar. Eu tenho que ser docente. É como é decente. O que é que tem? Punta budinha inteira. Falou como é que é que tem? Homem, é que é que tem? Para bem chorar no bombom. Não, sapão braço. Mo sapão braço. E madigenico com mão. Não. Brasca por sapado de braço tem que manter. Quer dizer, em outras palavras, o parlamento... O mundo está na guarda. Parlamento Capuri cai. E cá diz, lei castale aqui cristônico, mas se cai, para... Não, não. Na situação normal, se cai, comissão permanente devia funcionar. Agora, não está na situação normal, tem que cair. Nós estamos numa situação que nunca pôde nem papel de comissão permanente. Comissão permanente não pôde só papel nele. Na momento mesmo de prenatura do parlamento. Né? Olha que se chegou a torrar no parlamento. Para alguma razão, comissão permanente que está ativo. Eu estava falando como não, nem que o parlamentar está de férias, comissão permanente devia atuar. Não está naquele quadro, fala férias, cá férias, não. É que o parlamento que cai, do ponto de vista jurídico, que é cacai. E é direito de me resistir à manifestação. Onde tem um bendito que fala como dia comédia, abo dia comédia aqui, negue John Biden, que está com o bravo, bravo, arranja respeito ao homem. Abô, está metendo respeito ao homem. Abô, como é que a gente pode falar isso? Como é? Não falou como é? Não é preferível levar que traição. Dez bandidos, analfabetos, burros, não é nem pé. Lê, como é? Como é seu nome? Fula lá de merda, como é seu nome? Fula lá de merda, como é seu nome? Fula de merda, como é seu nome? Bocicandê da carreira, que é um fula de merda, Bocicandê. Não pode levar que o merda de Bocicandê não é formato que ele está na sangue, ele fula, ele tem tendência a trair. Na se maioria está trair. Que não pode levar que o mandinga, eu tenho respeito e dignificado à imagem de mandinga, tem paciência, abrame, não é preferível, não é preferível, não é preferível, calmer, que não é bonzinho, que é minha particularidade de conta certa subordade, com franqueza. Pese, não é preferível. Bocicandê está falando, o presidente passa duas golpes, a Bocicandê, o senhor chama-se, é que passa a gente... eu vou te cando eu vou te cando, vou te cando eu 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 vou te cando por aqui tiro na nuca, tiro na nuca, tipo tipo de nuca, tiro na cabeça! tiro na nuca na cabeça, tiro na cabeça, na cabeça eu vou te cando! tiro na mão e sem essa caçura, vou te cando! e o garoto a mer, e ele vai me dizer, eu quero só saber que é que eu não encontrei até o contrário que eu tenho contra a punta ainda se ao Strange Desvares Dois Veras, tem esse tipo de comportamento, preciso saber Mas falando também, se Oswaldo Vera também tem tendência de misturar com alguma outra raça, é natural que ele não tenha este tipo de tendência. A mim me põe a Fatma, eu vou põe a Fatma nos Estados Unidos, filho de Oswaldo Vera, se contra Oswaldo Vera teria o comportamento, porque esse dinheiro que eu vou te ganhei, ele não aceitava, ele não suportava. Braima, cabra, arranja o respeito para o papel da comissão permanente. O ministro de Papiama, agora o meu papel, timidamente. Ah, nem que o parlamento cai, mas a comissão permanente cai. Não, 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 o parlamento cai, não é esse caso ali. Tem nem pujança, tem nem coragem, papapés. Vou te acender. Eu como, braima, cabra, parlamento cai, se o ministro de Sede um político sério, sério mesmo, eu tenho que chamar coisas de maniquecedor, nada de meios externos, nem de meios conversas por aí fora. Contem indivíduos que eu estou conseguindo pôr na pôr, se o ministro de Sede, para não adiantar, na verdade, para não me confiar, não adiantar, que bom no futuro. Porque não dá hoje é uma oportunidade por um dia, tá bom. Não dá. Como que a proia, como que a juventura do P.A.I.G.C., ali na diáspia, esse movimento, tudo. Faço um, como é chamado, não tem sido como não resgatar, como é chamado, Bermírio Pimentel. E faço, tem um primeiro encontro com o Gervais e o Silva Lopes, todo mundo toca palmo, nós estamos no papel, gente, no papel. Até a hora que fira gente, ainda com o risco de ficar por aí, guiando nunca, porque lá que maltrata se socou. E conta mais de pele, vai um tapona na cabeça. Tudo, não tem gente estoura a vasca da letra, tudo vindo no nome da boa, por aí, na cama. Por aí, vira, vira, assim, vou humilhado assim, vou retirado do seu raça, vou todo dia dos discursos na televisão, assim, que é, manga de coisas. Eu vim barra vindo mais aqui, bu forma, com que assim, porque o agulho estava falando com o meu nome, é fulano, assim, que assim, que é. Eu vim, vira, vira, mano, aqui de merda, fulano, nada, que assim, que assim, que isso, hein. Outra vindo, eu vim barra tocar com a coisa, para falar, mas é só que ai, não tem pori. Por quê? É só que para bati. E aí, agora, voltando ao Gervás de Sivaló, Gervás, eu tenho que estar muito cuidado, não é brincar, não é, 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 era, tá, né, chamou atenção, chamou atenção, ficando a brincar. Ou o massa ri, ou com o massa ri, Gervás de Sivaló me contou que a população está feita a mão, ou até meio segundo para trás, e aquilo lá, tem que ser corajoso, e normal, e boa opinião se eu não estou falando, a gente não se ouve, mas a gente vai vir bem, mas a gente vai vir bem, para vir, de peso, escutei, né, mas na verdade, é normal, a gente vai vir, e normal, o repito, a gente vai vir, ele fala com todos, eu ainda vou vir a dizer o passado, mas eu ainda não vou vir, a gente vai vir, Pedro vem, fala com todos, a gente vai vir, não é, o diabo vai vir para ele, ele não consegue se ter a vida, para Deus se mostrar, agora, se perceber que o diabo é sério, ele vai vir, ou será que, se seráрийado ou será do diabo ? Se o diabo, não é sério , se Benyfik vino a vir, não vai vir junto, para ter a Sissokó. Sissokó é um perigo para Guinevisão, um perigo para Brahma Câmara, um perigo para todos os clientes. Agora, a nova insurgência de Brahma Câmara, na pipa, provavelmente abre. Viva a idade, se o presidente é de Bibi, nunca sei quê, parece como um cavalo que me se cria contra o Domingos Mons Pereira, mais do que isto, e tenta dar lugar a Fernando Dias, e depois o Brahma na papel perante uma comissão de gente lúcidas. Tem que ter necessidade, homem. Brahma, tem necessidade, rapaz. Não é necessário, não é por respeitar. Não é por respeitar nem para a mamãe, nem para a bunda, nem para o filho, porque é que é para Deus. Para dizer que, é sério, vamos falar como desde o momento que eu falo que eu falo que nunca é droga. Brahma, nunca ouve droga, não é porque não tomasse. Brahma, Câmara, nunca ouve droga. Porque eu não sou droga. Embora, para vender droga, obrigado a olhar. 100%. Mas para nunca ouvir, nunca ouvir, nunca assumir droga. Brahma, Câmara, é sério, é sério, é muçulmano, é sério. Vai dormir com o truco, é sério, Pedro. Agora, não é para ver com alguém, lembra dela, como é chamado? É, é que ele vai para mim, não conta. E, ele vai falar assim, não é atacar, não é por isso, não é por isso, mas peraí. Se eu não é atacar, não é irmão, não é mesmo, mas, 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 não é o bandido. Como é que ele vai atacar? O homem vai estar falando, o homem vai estar contendo, o homem vai estar falando, o homem vai estar falando, não é peraí, ele vai atacar-se Sousa, não é só me atacar Sousa, como é que ele vai atacar Sousa, como é que ele vai atacar, não é mesmo? Ou outro, não é irmão ou primo. Agora, na punta, aquele outro primo, que fica fulido, outro que fica fulido. Ele tem que pôr nesse cabelo, ele é corrupto, ele é corrupto, ele é corrupto, para se ter de fulano, não entende? Para ler dicionário, para ler o que ele vai atacar. Para definir o que ele vai atacar. guropeus é corrupto, ele é corrupto, ele é em seu estado normal, ele é a conquistada do que ele quer viver, no estado normal, ele éuto como estávamos vivos. Qualquer trabalho não é justificado? Como ele vai gagner? Ele disse, ele disse, você lembra de anichão, anichão, vás, vás, não é? Vamos dizer, para falar, mais vás. Anichão, anilson, anichão, Eu sou a Nietzsche, a Nietzsche é filho de todo mundo, eu sou a Prima. Eu sou a Raiva de Missinho, como eu chamar? Porque eu vim com uma lista que eu chamar de corrupto. Ele é corrupto ou é que é corrupto? Eu não sou o Vasco de Puntala, eu sou corrupto ou é que é corrupto. Eu sou a Prima, você é corrupto, filho da puta, pai. Eu sou a Prima, eu sou corrupto, eu não vim para bater a grandeza. Eu sou a Minha Diva está preso de consciência. Hora que a gente está a chamar o nome, qual é que corresponde a verdade? E a Prima também, eu diria que está muito preocupado, Hora que alguém não chamar o nome. Afinal, o nome que eu chamo é o nome que eu tenho. Uma segura para a garrava. A mim, alguém não me fala para o Pedro Sousa, o irmão grande que eu tenho a garrava e um corrupto bandido. Como é chamado? A mim não vai até chorar com aquilo assim, mas é corrupto. Para a brincadeira, pai. A mim deve ter consciência pisada. Hora que a gente está a intitulando alguém de nome. O que é que corresponde a verdade? É sim e pecado. A mim é meio mal criado. Mal criado, mal tomado não. O que é como é mal criado? Mal tomado. Quer dizer, não está andando, nega, tomá-lo, não está mal, mas ainda criou omissão. Estúpido. A mim é um estúpido. Vamos chamar de um estúpido. Tem que o país só reba aqui em cocava com ele. Não vai dar para a garrava, mas não vai assim para. Não vai dar para a garrava. A mim é um estúpido. 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 A minha parte, então, a gente está terminando muito. É um estúpido... Desúpido safe, mas desimplicar em cocava. É a minha parte que é o vencedor igualense. Ela faz uma propaganda mais coisa que é um analfabete. A денег do Byrdine está perdendo. Eu disse. Não fica bem mais para mim, mas continua lado. Tchau. Obrigado, satu Corbtali em Minha, irmã! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto